O nosso 10 e faixa da semana foi escolhido nas nossas redes sociais. A galera votou entre três gols que ficaram lá no nosso Instagram para a galera assistir os gols e depois ter a enquetezinha para votar. A gente vai colocar na tela aí o gol vencedor. Ficou acirrado ali entre o gol do Luciano Paraíba e o gol da Raíla Dantes, que virou, o Luciano estava na frente, a Raíla depois passou aí a liderança e conseguiu vencer a enquete. Pode colocar aí na tela para a gente o resultado da enquete que foi lá no nosso Instagram oficial. Está aí, Raíla vencendo, ultrapassou o Luciano Paraíba. E aí eram dois gols, o gol da Brenda, que era o gol número um, o gol do Luciano era o gol número dois e o da Raíla o gol número três. E a gente vai conferir agora esse gol que foi enviado pela galera do futebol Souzen, esse lá do Benê, mandou para a gente o vídeo e a gente vai conferir agora para eu narrar ao vivo aqui. Vamos embora para o 10 e faixa dessa terça-feira, o programa de número 33. Vamos lá, consegue roubar a bola à defesa. Olha o time azul, Raíla, já passou pela primeira, vem a goleira. E bateu! Gol! É dela! Raíla Dantas! Quanta classe, hein? Que técnica! Mais uma vez para você, olha o que ela vai fazer com o adversário. É goleira! Meu Deus do céu, hein? Que golaço da Raíla Dantas que mandou o vídeo para a gente e nós vamos conferir agora. Fala pessoal, meu nome é Raíla Dantas e eu sou autora desse gol e eu queria saber se posso ser a 10 e faixa da semana. Rapaz, com esse golaço aí, vou até suar a buzina aqui para ela. Gol de seleção brasileira da Raíla Dantas, para mim nota 10. E aí, Bruno? 10 e faixa, golaço, né? Muita qualidade. E parece que ela tem um DVD, ela é cheio de gol bonito assim, joga demais. Grande Elio, Paraíba, Copelo. Outro gol, Luciano, foi? Foi o Luciano, Paraíba. Ela e o Luciano estão disputando. Tu jogou com ele? Joguei com o Luciano. Pronto. Joguei muito. Mas perdeu na enquete. Perdeu na enquete. Agora tem que votar nesse gol da Raíla Dantas para você. Valeu 10 e faixa da semana. Dá uma nota aí para ela. Dá uma nota 9 para ela, né? Eu acho que foi um 100 gol, né? Eu acho que foi uma tirada bonita. E fiz um gol legal. Acho que foi sem dúvida. 10 e faixa da semana para o Elio Paraíba também. Rafa Costa, meu parceiro. E aí? 10 e faixa e deixa ela jogar. Ah, muito bom. Ô, Elio, devolve meu chapéu. Está ficando... Agora. Você falou que não estava animado com a Copa, né? Vou pegar meu chapéu aqui. Amém, amém. Ô, Patrício Santos, falta o seu voto aí para você. Tu joga bola, Patrício? Eu gosto de jogar uma bolinha. É mesmo? É. Tem pinta de que, Elio? Olha para ele ali. Tem pinta de que? Nossa, eu acho que é... Tem pinta de zagueiro, velho. Tem cara de zagueiro, né? Zagueiro. Zagueiro, né? De gandula, de gandula. É, de gandula. Então, parabéns para a Raíla Dantas. É a 10 e faixa da nossa semana. A bancada toda com... Com aplausos aqui, podemos dizer, né? Belo gol. Valeu 10 e faixa, né, Patrício, da Raíla? Dez, a nota é 11. Então, Raíla Dantas, a nossa 10 e faixa. Estreando aqui uma menina, né? No nosso 10 e faixa. Muito bacana também. Obrigado também.